Olá, bom dia. Hoje é terça-feira, 12 de abril. Eu sou o Daniele Popov e nós chegamos com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff tem agenda hoje em Brasília. Ao vivo do Palácio do Planalto, a repórter Daniela Almeida tem os detalhes do dia da presidenta. Oi, Daniela, bom dia. Bom dia, Daniele, bom dia a todos. Às 11 horas da manhã, aqui no Palácio do Planalto, a presidenta Dilma Rousseff participa do Encontro da Educação pela Democracia. O evento vai contar com a participação de movimentos sociais e entidades da educação de diversas partes do país. Na semana passada, professores universitários divulgaram uma carta aberta à comunidade acadêmica internacional, onde eles denunciam uma tentativa de golpe à democracia e também ao mandato da presidenta Dilma Rousseff. O ato de hoje, aqui no Palácio do Planalto, ocorre como atos das semanas anteriores pela democracia também, que contaram com a participação de artistas, juristas e também mulheres. Daniele. Bom, Daniela, ontem, logo após a votação na comissão que analisou o pedido de impedimento da presidenta, o ministro-chefe do gabinete da presidência, Jax Wagner, falou com a imprensa, concedeu uma declaração, né? Exatamente, Daniele. O ministro disse que a presidenta Dilma Rousseff recebeu com tranquilidade o resultado da votação na comissão especial, que foi criada para analisar o pedido de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. De acordo com Jax Wagner, a aprovação já era esperada e agora a expectativa é pela votação no plenário da Câmara. Logo depois da votação na comissão especial da Câmara, o ministro-chefe de gabinete da presidenta Dilma Rousseff, Jax Wagner, comentou a aprovação por 38 votos, a 27, do relatório que recomenda a continuação do processo contra a presidenta. Wagner disse que esse resultado já era esperado. A votação deste relatório no plenário da Câmara deve ser no próximo domingo e o ministro comentou a expectativa do governo para esta votação. O resultado está dentro das expectativas do governo. A nossa conta interna sempre foi entre 27 e 31, 32 votos. Evidentemente que a gente gostaria de ter chegado aos 32 votos, mas os 27 eram dentro da nossa conta, até porque eles representam 41,5% da comissão, que projetado para o plenário, nos dariam 213 votos, que é um número que inclusive eu tenho falado em alguns momentos que a nossa conta varia entre 207, 208, 212, 213. Então é evidente que os contra o governo, se preferirem os que pregam esse golpe de simulado, podem comemorar o número, mas eles têm consciência que esse número não dá a eles o resultado que eles gostariam. Nós vamos continuar trabalhando até o dia da votação em plenário para subir daquilo que é hoje a projeção do resultado na comissão. Eu chamaria atenção que um dos votos que nós perdemos é um voto que era claramente nosso, do deputado Ashton Reis do Rio de Janeiro, do PMDB, que é do grupo do líder Pisciani. Esse voto, por uma questão de doença, foi substituído por um representante de solidariedade. Então aí nós já iríamos para 28. E também tivemos o voto do deputado Bebeto, que já declarou que vota contra o impeachment, mas em função da orientação do partido, que não fechou questão no plenário, mas cobrou o acompanhamento da posição tomada pela Executiva Nacional. Ele não compareceu e foi substituído por um voto do PSDB. Então estou só citando dois votos, que eu diria assim, inequívocos, que nos levariam a 29 votos e, portanto, perto de 45%, o que projetaria muito mais. Então, é claro que alguém pode dizer, olha, essa é uma narrativa, mas é uma narrativa correta. Eu queria só lembrar que, quando começou a comissão, muita gente dizia que a gente ia perder de um número, assim, bastante significativo. Então, o resultado, repito, está dentro do que se esperava, entre 27 e 31, 32 votos. Significa uma projeção de 213. E, portanto, eu considero como 13, 2, 1, 3. É os 27 dentro de 65, projetado para 513, que daria 213. Então, a presidente recebeu com tranquilidade, agora é hora de trabalhar. A partir de hoje, a gente já está trabalhando, conversando, fortalecendo, agradecendo e parabenizando os 27 que eu considero heróis da democracia, mais do que defensores só do governo da presidenta, porque reconhece. Para ser aprovado no plenário, o relatório precisa de 342 votos, o equivalente a dois terços do total de deputados. Se não alcançar esse número, vai ser arquivado. Caso contrário, segue para o Senado Federal. De Brasília, Ricardo Carandina. O governo afirma que o relatório apresentado na comissão não se sustenta. E o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, aponta três motivos para que o parecer seja anulado. Na verdade, o relatório que foi apresentado, ele não se sustenta, ele é muito frágil. E eu afirmei, e volto a afirmar, de que ele é a principal peça de defesa da presidenta. Porque basta ler esse relatório de forma isenta para sabermos que não existe a possibilidade de termos fundamento para o prosseguimento de um processo de impeachment. Primeiro que esse processo foi iniciado com desvio de poder. Foi uma vingança do presidente Eduardo Cunha em relação à presidenta da República. Isso, obviamente, traz a esse processo um pecado original intransponível. O segundo ponto que nós podemos salientar diz respeito a um conjunto de cerceamentos ao exercício da defesa, que caracterizam a ofensa ao devido processo legal, a ofensa a regras constitucionais. É um processo que tramitou de forma abusiva e ilegal. As denúncias realmente não se configuram, não se materializam de forma a justificar minimamente a configuração de crimes de responsabilidades ensejadores de um processo juridicamente aceitável do impeachment. O produto interno bruto do agronegócio brasileiro cresceu 0,4% em 2015, segundo números finais do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da USP, com apoio da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. O desempenho positivo significou uma reversão da tendência de queda no setor, ocorrida em grande parte do ano passado. O resultado aconteceu especialmente devido ao comportamento verificado no último trimestre de 2015, quando o destaque foi o ramo agrícola. O desempenho da agricultura apresentou crescimento de 1,12% em 2015, na comparação com 2014. De acordo com os pesquisadores, com exceção da área agroindustrial, o resultado final do setor agrícola no ano passado foi positivo em todos os segmentos. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11h com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.